Melhor para o Brasil. Não tem nada a ver com isso. Coisas muito... Não estou mais afim de debate. Pessoas que estão aqui, não concordam com mim. Não precisa me seguir. Não estou aqui por causa dos engenheiros do Havaí. Não está por causa dos engenheiros do Havaí. Não existe mais engenheiros do Havaí. Não vai voltar. Não vai ter mais isso. Acabou. Vocês estão entendendo? Então você não está aqui por causa dos engenheiros do Havaí. E aí está aqui por causa dos engenheiros do Havaí, mas aí o cara lá faz o sei lá se fez o quê. Aí já tem uns... Não, não. Ele é de links. Ele é de legal. Não, não pode. O meu ídolo não pode botar no luto. E os outros querendo queimar o cargo. Pelo amor de Deus, sabe? Estrutura de personalidade fraca. Muito perigoso nesse momento agora. As coisas que estão acontecendo no mundo. A pessoa ter uma estrutura de personalidade fraca. Infantilizar. Que quer que seja tudo do jeitinho dela. Por quê? Porque daqui a pouco entra em qualquer onda que passar. Cria uma onda de pânico. Aí pronto. Entra todo mundo. Todo mundo não. Porque eu sei que tem gente aqui que também não está entrando nessas ondas que estão passando. Então, ó. Eu quero dizer para vocês assim. Não me interessa o que o Beto Guescair pensa. Em quem ele vota. Não me interessa. O que nós fizemos junto. E nós não vamos se juntar de nós. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem condição para isso. Eu não tenho condição para isso. Não tenho humildade para isso. Eu não tenho. Então pronto. Acabou. A esperança acabou. E não precisa vir aqui por causa do Jeusavá e mais. E de fazer o que ele bem entender. Eu quero o bem a esta pessoa. Que é meu irmão. Está entendendo? Nós cada um nos separamos. Cada um segue o seu rumo. E eu sigo querendo bem a ele e a família dele. Então não vir aqui fazer fofoca. Tem necessidade disso. Ir fazer fofoca de coisa que não sabe. Que não tem comprovação. Isso é uma coisa séria. Tem que ter cuidado disso aí. Porque as coisas que a gente planta por aí. É sujeito. Vem para cima da pessoa. Lá ali na frente. É um mais cuidado. Com as coisas que a gente tem. Com as pessoas que a gente gosta. Com as pessoas que a gente quer bem. Porque estão querendo nos transformar em coisa. Estão querendo nos transformar em coisa. Mas nós não somos coisa. Nós não vamos nós mesmos fazer isso com nós. Está certo? Então é isso. Olho vivo e faro vivo. Muita atenção no que está acontecendo. No que está vindo agora pela frente. Muita atenção. Até a próxima, baby.